Como disse o Nuno, nestes 10, 16 anos fez-se uma revolução em Gaia. Gaia mudou completamente, tornou-se um Conselho dinâmico, tornou-se um Conselho moderno, tornou-se um Conselho com qualidade, onde as infraestruturas, isto é infraestruturas básicas, infraestruturas de mobilidade, os equipamentos sociais, os bairros sociais, os equipamentos desportivos, onde temos uma costa de mar privilegiadíssima, onde temos o poleno da candidatura das bandeiras azuis. Não acontece por acaso. Tudo isto são consequências, consequências de um trabalho que foi notável, de um projeto, vamos ser justos, que tem um nome, que tem uma cara, que teve um líder, Luís Filipe Menezes. Mas eu fiz parte desse projeto. Eu fiz parte integrante desse projeto. Eu estava lá como Presidente de Junta. Eu estava com o Dr. Luís Filipe Menezes, quando por acaso fomos ao Secretário de Estado do Turismo, e conseguimos uma verba que estava perdida para Milanova de Gaia, porque o Executivo anterior não tinha apresentado projetos que poderiam ser de interesse turístico, que eram resultantes da concessão do casino. Não era muito dinheiro. Eram só 3 milhões de euros. Estavam perdidos porque não havia projetos. E eu estava lá, felizmente, e com o Dr. Luís Filipe Menezes, convencemos o Sr. Secretário de Estado, que depois veio fazer uma visita à Gaia, e depois de ter feito a visita, disse, não, vocês não merecem 3 milhões, vocês merecem 300 milhões, porque este é um conselho que estava esquecido. E por isso, desses 3 milhões, nasceram coisas interessantes. Nasceu, renasceu o Parque da Aguda. Renasceu a Piscina da Granja. Nasceu a Alameda do Senhor da Pedra. Tudo muito próximo do sítio onde eu estava. Porquê? Porque eu estava lá. Porque também fiz parte desse projeto. E também estava no projeto de uma realidade que eu quero falar. Era para falar mais à frente, mas já agora aproveito e falo agora. O Centro de Reabilitação do Norte. Também estava lá com o Dr. Luís Filipe Menezes quando fomos ao Sr. Ministro da Saúde. E fui eu que lhe disse, ao Sr. Ministro, porquê termos um local de referência que era o Sanatório Marítimo do Norte? Porquê termos esse Sanatório entregue a um sindicato de enfermeiros? Que era, sem o nusprezo qualquer pela classe, que tenho imenso respeito. Mas era a casa de férias do Presidente do Sindicato. E ainda por cima era uma obra de referência. Duma das maiores referências de Gaia, o arquiteto Oliveira Ferreira, que é só o arquiteto da Câmara de Gaia. Irmão de um escultor que também se chamou Oliveira Ferreira e que tinham feito uma das maiores obras do século XX da escultura. Quem for a Lisboa e passarem entre campos tem a estátua dos heróis da Guerra Peninsular. São deles. Foi feita aqui em Gaia. Foi feita e por isso grande parte dos moldes em gesso estavam naquele local. E o Sr. Ministro disse, mas isso é, isso tem toda a razão. E chamou nesse dia o Chefe de Gabinete. E nesse dia tomou posse do Sanatório, retomou posse do Sanatório Marítimo do Norte. E andava nessa altura uma grande discussão. Onde é que seria instalado o Centro de Reabilitação do Norte? Onde é que seria instalado? A Gaia, Maia, Conselhos, oferecia terrenos. O Porto tinha alternativas. E tivemos a sorte de ter a visita outra vez do Sr. Ministro da Saúde a inaugurar o Centro de Saúde de Arcozelo. E eu felizmente também estava lá. E o Dr. Luís Fultonese também estava lá. E o Sr. Ministro em 5 minutos preferiu uma declaração em que foi dizer que o Centro de Reabilitação seria em Francelos. Ele está pronto. Gostou muitos milhões de euros. Ele está pronto. Pronto! Mas a mim não me agrada nada porque está fechado. Eu não quero o Centro de Reabilitação de Saúde. Eu não estou de maneira nenhuma preocupado com o modelo de gestão. Nenhuma! Para a pública, pública ou privada, privada, venha o modelo de gestão que vier. E eu só quero uma coisa. É que todos os cidadãos, todos sem discriminação, todos que pertençam ao Serviço Nacional de Saúde tenham acesso ao Centro de Reabilitação de Milanova de Gaia. Mas, como eu dizia, nós temos uma costa de rio. Nós temos uma costa fantástica de rio. Temos tanta distância de rio como de mar. Temos a 7 quilómetros. E, por isso, nós temos a consciência que tudo não se pode fazer de uma vez. Tivemos tempo para essa consciência. Este projeto foi fazendo. Naturalmente, eu não renego erros que se tenham cometido. Não sujo deles. Não vou dizer que a culpa é dos outros. Não. Eu se assumi o projeto, e assumi o de corpo inteiro, eu também assumo que nem tudo foi bem feito. E, por isso, acho, sem falsas modéstias, sinceramente, sem falsas modéstias, que eu serei o único dos candidatos, não é uma questão de herança. Porque a herança é dos gaenses. O que está cá é dos gaenses. Não é uma questão de herança. É uma questão de continuar o trabalho. De continuidade. E eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que eu sou o candidato que pode continuar este trabalho. Não um trabalho como até aqui vinha sendo feito. não um trabalho de revolução. Como disse o Nuno, um trabalho de consolidação. Primeiro, as pessoas. E porque primeiro são as pessoas, este não é um projeto individual. E, por isso, eu tenho falado com as pessoas que mais perto estão de mim e com todas aquelas que eu, ao longo destas três semanas, aparecem muitas ali. É fantástica a afetividade. que nós sentimos por parte das pessoas. É fantástica a afetividade. Podem acreditar, como disse o Joaquim Santiago, isto não é puxado. Mas quando uma pessoa sai de uma instituição, quando uma pessoa sai do pé destas pessoas, estamos renovados. Estamos preparados para mais 24 horas, melhor, 48 horas. E eu estou perfeitamente preparado para os próximos quatro anos. Não tenham dúvidas. Gaia é um projeto notável. Mas tenham consciência disto. Há muito ainda para fazer. Não estamos longe de ter feito tudo. Podemos não conseguir fazer tudo na velocidade com que foi feito nestes últimos anos. Os tempos são outros. A economia é outra. A situação não é só nacional, não é só concilia mundial, é outra. Mas nós temos muito para fazer e vamos fazer. E nós vamos continuar a fazer. Podemos não fazer os megaprojetos que até aqui foram realizados. Mas vamos continuar a fazer. Nós vamos neste preciso momento uma coisa que é fundamental. Vamos combater as assimetrias do Conselho. Eu tenho consciência de que este Conselho não teve por igual o seu desenvolvimento. Não. Como é normal. Como é normal. Nós temos as partes da nossa casa que gostamos mais ou que insistimos mais. E por isso também é natural que este Conselho tenha algumas assimetrias. E é isto que nós vamos combater. Vamos tornar este Conselho mais equilibrado. Vamos desenvolver este Conselho em toda a sua extensão. E nós temos a noção de que o interior foi prejudicado relativamente ao litoral. É uma verdade. Mas vamos combater isso. Vamos valorizar o planeamento. E naquilo que for possível. Naquilo que for possível. Vamos continuar a executar projetos que tenham com participação dos fundos europeus. Não vamos deixar perder um cêntimo que possa vir para a Gaia dos fundos europeus. Vamos nos bater até às últimas. Como eu me bati quando fui vereador da ação social. Conseguimos muitos equipamentos sociais. Eu muitas vezes fui a Lisboa. Muitas vezes eu trouxe cá os responsáveis. E de facto valia a pena. Se calhar às vezes falava de outras coisas que não eram objetivamente as questões sociais. Mas valia a pena. Os objetivos eram conseguidos. E eu vou continuar a fazer. nós vamos temos é uma necessidade vamos potenciar o turismo. Nós temos ainda o turismo em Vila Nova de Gaia ainda não está completamente desenvolvido. Nós temos Costa de Praia temos as praias fantásticas temos uma linha de rio fantástica temos que desenvolver este turismo temos que tornar Gaia e por isso é que um dos meus mandatários é desportista radical temos que tornar Gaia na capital do desporto náutico temos mar temos rio o que é que nos falta? Nada. Temos tudo. Falta-nos vender esta ideia. Falta-nos dizer às pessoas que este é um local fantástico para promover o turismo náutico. Mas não é só este turismo náutico não é só o turismo que vem às nossas ribeiras de Gaia que vem às nossas caras vinhas do Porto. Não. Nós podemos potenciar o turismo para o interior. Qual é a diferença entre a ruralidade de Gaia de que nós nos orgulhamos e a ruralidade de alguns conselhos que ficam mais a norte? Porquê que há turismo rural nesses sítios? Será que há menos desenvolvimento? Será que nós por facto estamos mais desenvolvidos e não conseguimos fazer tanto turismo rural? Não. Vamos continuar a fazer o turismo rural. Vamos potenciar o turismo de habitação no fim de semana. e vamos fundamentalmente. É uma fatalidade. Temos que desenvolver a Gaia Industrial. Temos que continuar a fazer parques industriais. Temos que... Nós temos um território fantástico e isto é um eixo prioritário. Nós temos um território que fica perto de tudo. Do Porto de Leixões, do Aeroporto, de Sá Carneiro, das vias de comunicação. Nós neste momento somos atravessados por não sei quantas autoestradas. Infelizmente, na maior parte delas pagamos portagem. Mas, é um facto que nós temos uma mobilidade notável. Nós somos um concelho extraordinariamente extenso. Ainda temos muito território por ocupar. Nós podemos oferecer tudo isso. É evidente que nós temos que ativar o investimento estrangeiro. Nós temos que continuar a preservar a nossa mobilidade. Mas também não deixaremos de exigir os investimentos públicos que temos necessidade. Eu falei do centro de reabilitação. Ele está feito. Está construído. Eu não sei sinceramente. Há que estabelecer prioridades e daqui a pouco vamos propor algumas prioridades.